E o governo federal propôs hoje a antecipação de recursos para estados e municípios que tiveram perdas de arrecadação no ano passado. A receita menor ocorreu por conta do teto de cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis e telecomunicações. A proposta é que essa antecipação seja incluída em projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. O presidente nos autorizou de discutir com o relator para incluir no relatório de 2024 para compensar já nesse ano, o que significa 10 bilhões de reais de compensação do ICMS, como isso cerca de 25% vai para os municípios. A segunda medida autorizada pelo presidente é que nesse relatório do PLP entra um artigo que garanta a compensação da queda do FPM dos meses de julho, agosto e setembro, cerca de 2,3 bilhões de reais. Ou seja, vai ter uma parcela extra do governo federal que compensa essa queda dos últimos três meses. Então, vamos lá.